Música Hoje fazem 11 meses da partida física de Hugo Chávez, líder máximo da Revolução Bolivariana, embora partiu-se, as ideias continuam vivas entre os venezuelanos. Música A empresa espanhola Sassir, encarregada da ampliação do canal de Panamá, não aceita continuar com o trabalho e indicou que se quebraram as negociações com o governo. A companhia exige o pago de 600 milhões de dólares por sobrecustos e a divertiu que com o projeto acaba 10 mil postos de trabalho. Música O Ministério das Relações Exteriores da Rússia informou que a Síria tirará do seu território grande parte das substâncias químicas durante fevereiro e as prioritárias antes de março. Assim, Síria cumpre com o estabelecido pela Organização para a Proibição de Armas Químicas. Música O time venezuelano, os navegantes del Magallanes, conseguiram o primeiro lugar na Série do Caribe com a vitória 2x1 contra os Tigres de Licei de República Dominicana. O time cubano ainda está com vida no torneio realizado em Ilha de Margarita, na Venezuela. Música Música